Aí a chegada do Boca, mais uma vez, Sivitanich na frente, a bola pro Monchi, chutou, é gol! Gol! Do Boca! Monchi, no início do segundo tempo, aplaudido pelo Tevez, pelo Abondanzieri, pelo Palermo. Um gol que leva à loucura a maior torcida da Argentina, e complica a vida do Fluminense na Libertadores da América, com um jogador a menos. O time do Fluminense leva um gol do Boca, na jogada do Sivitanich, recuou e deixou o Monchi em ótima condição pra bater cruzada e mandar pra rede. Momento difícil, desagradável pro time do Fluminense e sua torcida. Monchi, Boca Juniors 1, Fluminense 0, Pejota. Sivitanich com muita liberdade na intermediária, percebeu o Monchi. Fox Sports, torcemos juntos! Música Música